Vamos lá pessoal, atualizar vocês aqui sobre uma bronca que deu no meu carro ontem né Não vou poder fazer muita coisa porque eu, a bateria descarregou, eu botei para carregar ali e retirei os polos né O que é que aconteceu? Eu estava viajando com a família de madrugada voltando para casa A mão toda suja aqui que eu estou mexendo no carro E o carro parou do nada, de repente apareceu ali no painel de instrumentos O código 84, que é um código genérico que ele diz que o motor, ele, na verdade ele para o motor do carro Para você não ter um problema maior com o carro Eu vou deixar aqui o que significa esse código 84, tá bom? Aí o que foi que aconteceu? Imediatamente eu tenho um mini scanner LM327 Beleza Coloquei o mini scanner no celular, no aplicativo, que é o K-scanner, a gente tem vídeo sobre isso E apareceu o P340 né Que eu também vou colocar aqui, que eu não sei dizer completamente, mas é uma falha referente ao eixo do virabrequim Então aí eu já pensei que era ou sensor de fase ou sensor de rotação E não imaginei que seria esse problema que eu vou mostrar para vocês agora Pronto, aqui o cofre do motor está bem sujo, porque eu estava em um lugar com a estrada de barro né E vejo o que aconteceu né, eu tirei o filtro de ar já previamente Para poder tirar a tampa da correia dentada né E olha só o que aconteceu, a correia dentada partiu Dá para ver aqui Então pessoal, antes de pensar que é problema no sensor de fase né Que fica aqui no Onix né, esse carro é um Onix, 2014 Antes de pensar que é o sensor de fase que fica aqui Ou o sensor de rotação Que fica aqui né Pertinho da roda fúnica Todo cuidado é pouco para você Não ficar dando partida no carro com a correia dentada partida Beleza? Nesse caso aqui, o código 84 que apareceu no painel E o código P340 que apareceu no scanner É referente ó Correia dentada partida E aí minha amiga, rebocar E fazer a substituição na oficina, no mecânico de confiança Beleza? Principalmente esses carros Onix Que precisa fazer o aprendizado no scanner Não é só simplesmente trocar a correia dentada Tem que fazer o aprendizado via scanner E no meu scannerzinho aqui eu não consigo né Lógico, que é aquele mini scanner chinês Então é isso, esse foi o problema do carro Quando aparecer código 84 no painel do instrumento Para o carro imediatamente e ir Chama o guincho Se estiver perto de uma oficina Pede para averiguar a correia dentada Se não for a correia dentada, aí você vai para o sensor de rotação Ou sensor de fase Tá bom? Caso apareça o código P340 Tchau! 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 Obrigado.